Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente desaceca a paz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração surgir A procurar pela cidade A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz E quando um grande amor se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade vem Mil amores 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 Se você quiser, vire do avesso o meu coração Venha de mansinho na ponta dos pés Me ame, me ensine os truques da paixão Só eu e você nessa noite E uma champanhe na mesa Brindamos a felicidade E vamos dar adeus à tristeza Só nós dois nesse quadro Só nós dois fazendo amor Só nós dois fazendo o que der na cabeça Só nós dois em silêncio Só nós dois se entregando Só nós dois e a loucura dos nossos desejos Só eu e você nessa noite E uma champanhe na mesa Brindamos a felicidade Vamos dar adeus à princesa Só nós dois nesse quarto Só nós dois fazendo amor Só nós dois fazendo o que der na cabeça Só nós dois em silêncio Só nós dois se entregando Só nós dois e a cultura dos nossos pecados Você jogou comigo E ganhou todas as partidas Você soube conduzir o jogo A favor do teu amor Eu sempre estava impedido Na hora errada e no lugar O juiz estava do seu lado Sempre pronto a te ajudar Você sabia todas as malícias Foi fácil me derrotar Todas as faltas eram minhas Eu ganhei todos os cartões Fui expulso da sua vida No jogo das paixões Quero, ah, eu quero revanche Reverter esse placar Fazer o gol do amor Que eu não fiz antes Quero o campo das paixões Ser o mais viril do centro Avantes O astilheiro do amor Você sabia todas as malícias Foi fácil me derrotar Todas as faltas eram minhas Eu ganhei todos os cartões Eu ganhei todos os cartões Fui expulso da sua vida No jogo das paixões Quero, ah, eu quero revanche Reverter esse placar Fazer o gol do amor Que eu não fiz antes Quero o campo das paixões Ser o mais viril do centro Avantes O astilheiro do amor Quero, ah, eu quero revanche Reverter esse placar Fazer o gol do amor Que eu não fiz antes Quero o campo das paixões Ser o mais viril do centro Avantes O astilheiro do amor O astilheiro do amor O astilheiro do amor E no sufoco, eu estou quase louco De saudade dela Ela arrumou as malas e não me disse nada Eu só fiquei na saudade, a minha felicidade Me pôr de fora Eu hoje vou tomar todas, todas, todas Sair por aí Vou me sentar numa mesa, mergulhar na cerveja Até o sol sair Eu hoje vou tomar todas, todas, todas Sair por aí Vou me sentar numa mesa, mergulhar na cerveja Até o sol sair O meu peito arde de paixão É difícil resistir Só me resta uma solução É você voltar pra mim Vou me sentar numa mesa, mergulhar na cerveja Até o sol sair Eu hoje vou tomar todas, todas, todas Sair por aí Eu vou sair por aí Vou me sentar numa mesa, mergulhar na cerveja Até o sol sair O meu peito arde de paixão É difícil resistir Só me resta uma solução É você voltar pra mim Eu hoje vou tomar todas, todas, todas Sair por aí Vou me sentar numa mesa, mergulhar na cerveja Até o sol sair Vou me sentar numa mesa, mergulhar na cerveja Até o sol sair Vou me sentar numa mesa, mergulhar na cerveja Até o sol sair Vou me sentar numa mesa, mergulhar na cerveja Até o sol sair Você vive dividida Magoando a minha vida Sem saber se decidir entre eu e ele Quando a gente se separa Você corre pra esse cara E até parece propriedade dele Quando ele te magoa Você lembra da pessoa Que te ama com carinho E devoção Vem correndo pros meus braços Eu não sei mais o que faço Pra acabar de vez com esta situação Você tem que decidir Quando ele te magoa Quando ele te magoa Você lembra da pessoa Que te ama com carinho E devoção Vem correndo Não volte nunca mais pro meu caminho Se você me perdi Se você me perdi Pede um tempo Eu não posso te negar Se você está confusa, é melhor você pensar Mas cuidado minha vida, com a sua decisão Pense, mas pense com o coração Te confesso, tenho medo, eu não posso te perder Pois não é nenhum segredo, o que sinto por você Você sabe minha vida, que eu te amo de paixão Pense, mas pense com o coração Pense bem, o sonho está em suas mãos Mas pense, pense com o coração Pense bem, o sonho está em suas mãos Mas pense, pense com o coração E quando anoitecer, e o frio te cobrar Pense no meu corpo, a te envolver, a te esquentar Na hora que quiser, é só me telefonar Não deixe o sentimento, pro tempo se apagar Pense bem, o sonho está em suas mãos Mas pense, pense com o coração Pense bem, o sonho está em suas mãos Mas pense, pense com o coração Te confesso, tenho medo Eu não quero te perder, pois não é nenhum segredo O que sinto por você Você sabe minha vida, que eu te amo de paixão Pense, mas pense com o coração Pense bem, o sonho está em suas mãos Mas pense, pense com o coração Pense bem, o sonho está em suas mãos Mas pense, pense com o coração Pense bem, o sonho está em suas mãos Mas pense, pense com o coração Pense bem, o sonho está em suas mãos Mas pense, pense com o coração Pense bem, o sonho está em suas mãos Pense bem, o sonho está em suas mãos Quando você se foi, levou a minha paz Doeu, doeu em mim Coração se espatifou em mil pedaços Ah, que saudade do cheiro que só você tem Desse teu jeito gostoso de fazer Amor 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 Que me invadia a cada beijo ser Amor que um dia pude chamar de medo Volta 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 Que esse mal de coração Volta Que já não suporto a solidão Volta Me dê outra chance de provar Que não há ninguém no mundo que possa te amar Como eu te amo Como eu te amo A que saudade do cheiro que só você tem Desse teu jeito gostoso de fazer Amor 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 Que me invadia a cada beijo ser Amor que um dia pude chamar de medo Volta Arranque esse mal de coração Volta Volta Que já não suporto a solidão Volta Volta Me dê outra chance de provar Que não há ninguém no mundo que possa te amar Como eu te amo Como eu te amo Volta Volta Arranque esse mal de coração Volta Volta Que já não suporto a solidão Volta Volta Me dê outra chance de provar Que não há ninguém no mundo que possa te amar Como eu te amo Como eu te amo Volta Eu te amo Uma porta se fechou, nosso sonho que acabou Feito chuva que é levada pelo vento Feito gelo no calor se derretendo Nosso amor se transformou, virou ciúme Por motivos tão banais Queria tanto ter de novo seu abraço Mas no meu coração não tem nenhum espaço Não tem jeito, é um fato consumado Eu não te quero mais Foi um vento que passou, a chuva que não molhou Passarinho sem ter asas, água fria sobre a brasa E um disparo, era assim aquele amor Que você tinha pra me dar Era dia sem ter sol, a solidão sob o lençol Uma estrela sem o brilho, em jogados sob os trilhos Duvem triste lá no céu, assim era o seu amor Uma fogueira de papel Queria tanto ter de novo seu abraço Eu não te quero mais Mas no meu coração não tem nenhum espaço Que você tinha o amor, que você tinha pra me dar Era dia sem ter de novo Era dia sem ter sol, a solidão sob o lençol Em jogado sob o lençol Uma fogueira de papel Uma fogueira de papel Uma porta se fechou Uma fogueira Uma ficção Uma fogueira Uma fogueira-feira Aonde tem rodeio, tem arrasta-fé, aonde tem bailão, chove de mulher, chapéu e bosta, calça desrasgada, cerveja gelada é vida de pião, abre a porteira, o show vai ser na arena, loiras e morena choram de paixão. Aonde tem rodeio, tem arrasta-fé, aonde tem bailão, chove de mulher. Aonde tem rodeio, tem arrasta-fé, aonde tem bailão, chove de mulher. Aonde tem rodeio, tem arrasta-fé, aonde tem bailão, chove de mulher. Eu sou cowboy, pego todo no laço, mulher no abraço, no amor sou campeão. Eu ganho pouco, mas eu tenho fama, de ser bom de cama, eu não vou mole não. Aonde tem rodeio, tem arrasta-fé, aonde tem bailão, chove de mulher. Aonde tem rodeio, tem arrasta-fé, aonde tem bailão, chove de mulher. Aonde tem rodeio, tem arrasta-fé, aonde tem arrasta-fé, aonde tem bailão, chove de mulher. Você é foda-fé, esse cowboy também é. Nessa festa de rodeio, sou vaqueiro, sou peão. Não deixo mulher bonita, fora do meu coração. Quem está só e carente, tire o chapéu e me beija. Uma mão pega a cintura, a outra pega a cerveja. Acenda a chama, me incendeia se quiser. Você é foda e esse cowboy também é. Acenda a chama, me incendeia se quiser. Você é foda e esse cowboy também é. Acenda a chama, me incendeia se quiser. Você é foda e esse cowboy também é. Acenda a chama, me incendeia se quiser. Você é foda e esse cowboy também é. Quando eu entro nessa festa, primeiro tiro as esporas. Pra não riscar o salão, nem arranhar quem me adora. No balancê do frandango, no calor do seu abraço. O seu beijo não machuca, mas quase tira pedaço. Acenda a chama, me incendeia se quiser. Você é foda e esse cowboy também é. Acenda a chama, me incendeia se quiser. Acenda a chama, me incendeia se quiser. Você é foda e esse cowboy também é. Acenda a chama, me incendeia se quiser. Você é foda e esse cowboy também é. Você é foda e esse cowboy também é. Você é foda e esse cowboy também é. O que fazer se eu não consigo esquecer? Gostei do pecado vivido por eu e você. Foi lindo o seu corpo em meu corpo, ardendo em desejos. E a paixão explodindo em seus olhos de tanto prazer. Me apaixonei por você, você por mim. Eu sou teu e você, dona de mim. Me apaixonei por você, você por mim. Eu sou teu e você, dona de mim. Lábios de mel, seu jeito de ser me ganhou. Vem pro meu céu, te amo, você me ganhou. Foi lindo o seu corpo em meu corpo, ardendo em desejos. E a paixão explodindo em seus olhos de tanto prazer. Eu sou teu e você, dona de mim. Eu sou teu e você, dona de mim. Eu sou meu e você, dona de mim. Eu sou meu e você, você por mim. Não sei mais o que fazer Pra tirar você do meu pensamento Você sempre está presente Em minha frente a todo momento Na hora em que estou dormindo É o sonho lindo que me envenena Você é o meu castigo Mas eu não ligo, pois vale a pena Louca Aos poucos me deixa louco Nessa paixão que me atormenta Louca Por capricho da razão A tua paixão é o que me alimenta Louca Louca O beijo da sua boca é o que dá vida ao meu coração Mato a fome de carinho Igual passarinho na sua mão Mato a fome de carinho Igual passarinho Na sua mão Não sei mais da minha vida Pois minha vida é viver a sua Você está nas vitrines Nos automóveis Está nas ruas Em todo lugar que eu ando Vou esbarrando em sua saudade Você é a moça mais bela Em cada janela Nessa cidade Louca Louca Aos poucos me deixa louco Nessa paixão que me atormenta Louca Louca Por capricho da razão A tua paixão é o que me alimenta Louca Louca O beijo da sua boca é o que dá vida ao meu coração Mato a fome de carinho Igual passarinho na sua mão Mato a fome de carinho Igual passarinho Na sua mão Ok Mato a fome de carinho Acatamento Ai Amém Amém No meu sonho mais bonito eu sonhei E algum dia isso iria acontecer E em minha porta tocaria a paixão e a magia da primeira vez Meu sorriso é a mais pura sedução É o rio que me invade o coração Tua força me domina, só teu brilho me ilumina E não faz crescer É que eu descobri, teu lugar é aqui Anjo da madrugada E me atrevo a dizer Eu amo você Não vou te perder por nada Amor, amor Me embriaga de luz e me faz delirar Amor, amor Alimenta meu beijo na hora de amar Onde ninguém nos vê Só eu e você Onde mora o prazer Sempre estará seu amor Teu sorriso é a mais pura sedução É o rio que me invade o coração Tua força me domina Tua força me domina, só teu brilho me ilumina E me faz crescer É que eu descobri É que eu descobri Meu lugar é aqui Anjo da madrugada Anjo da madrugada E me atrevo a dizer Eu amo você Não vou te perder por nada Amor, amor Me embriaga de luz e me faz delirar Amor, amor Amor, amor Alimenta meu beijo na hora de amar Onde ninguém nos vê Só eu e você Onde mora o prazer Sempre estará seu amor Sempre estará seu amor Sempre estará seu amor 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 Sabe Que a solidão está morando no meu peito Sabe, que eu já tentei amar alguém, mas não tem jeito E meu coração acostumou com seu carinho Se não voltar, eu vou ficar sempre sozinho E tu vai, dá uma chance pra esse cara que te ama Vem, vem dividir a outra metade da fuma Só eu perco o sono e te procuro a noite em que irá Não te esquece, eu vou te amar por toda a vida Chega pra mim, me diz que sim Me tire logo dessa dor Porque o remédio pra me curar é o seu amor Só uma dose é o bastante Eu fico bom no mesmo instante E te prometo que nunca mais brigo contigo Chega pra mim, me diz que sim Me tire logo dessa dor Porque o remédio pra me curar é o seu amor Só uma dose é o bastante Eu fico bom no mesmo instante Eu te prometo que nunca mais brigo contigo 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 Eu te prometo que nunca brigo contigo